Vamos aliviar um pouco aqui o clima do jornal. Você gosta de uma cervejinha gelada nesse calorão? Tem gente que conta os segundos para o fim de semana chegar só para saborear essa bebida, né? E o Distrito Federal tem produção de cerveja local, você sabia dessa? A nossa equipe foi conhecer uma fábrica artesanal genuinamente brasileira. Vamos ver. Chinas ou panelas, é bem aí que a produção começa. O processo de produção do mosto que ele leva aí geralmente de seis a oito horas. Então, num dia de trabalho, a gente cozinha em água esse malte, essa cevada ou trigo, depende da receita. A gente filtra e ferve. Na fervura, a gente faz a adição do lúpulo, que traz o amargor para essa cerveja, resfria e armazena nos nossos tanques. E aí, aqui, começa a jornada da cerveja, né? Depois do processo quente, é nesses tanques que a mágica acontece. Aqui são colocadas as leveduras, micro-organismos capazes de transformar açúcar em álcool. O processo de maturação e fermentação dura, em média, 30 dias. Nesta fábrica, aqui em Santa Maria, são 21 fermentadores como este, capazes de produzir até 42 mil litros de cerveja artesanal por mês. Aqui dentro do tanque, ela vai fermentar por períodos que podem durar aí 7, 10, 14 dias, dependendo da receita. E depois passa por um processo de maturação, onde a gente vai diminuindo a temperatura, uma maturação a frio, para limpar a cerveja, deixar ela bem arredondadinha, com todos os sabores e aromas que a gente está buscando, até fazer um envase. A gente trabalha majoritariamente local, é mais no DF mesmo, mas a gente tem uma distribuição, agora iniciando e dando uma encorpada dentro de Goiás, mas a gente entrega dentro do site para o Brasil inteiro, então a gente tem clientes do Brasil. Cervejas especiais com sabores inusitados. Rótulos que já incluíram na composição ingredientes pouco ou que nunca entraram em composições tradicionais. Embora a base de fabricação utilize produtos nacionais e importados até da África do Sul, os que incrementam a bebida nesta fábrica brasiliense são selecionados aqui mesmo no Cerrado. O que a gente tenta agregar em algumas cervejas diferentes, como o café, como às vezes um suco de alguma fruta, alguma fruta a gente tenta usar de fornecedores locais. A gente pega a fruta local, o nosso café que a gente usa é torrado aqui em Brasília também. Confesso que não bebo café e nem cerveja, mas a combinação dos dois em uma baixa concentração de álcool me surpreendeu. É um sabor muito curioso. Super refrescante. O DF vem se destacando na produção de cervejas artesanais. Atualmente são 11 fábricas, um segmento que cresce cerca de 15% ao ano desde 2015. E a projeção é que a gente tenha cada vez mais e mais fábricas, pois aqui nós temos o consumidor com a maior renda per capita do Brasil, e é um público-alvo de muito potencial. E por falar em dinheiro, você sabe qual é o preço médio de uma cerveja artesanal? A cerveja tradicional que a gente conta no mercado, a gente acha na faixa ali entre 4 a 8 reais, mais ou menos, uma latinha ou uma long neck. A nossa garrafa de 600 e o nosso latão de 500 ml, da nossa mais acessível, está custando na faixa entre 8 a 10, 11 reais também. Então é um preço bem parecido. Cervejinha brasiliense que promete refrescar o fim de semana.